Vamos, vamos de lá Hoje eu vou sair para curtir, se querem saber já viste Utilize esta minha espera, se der também podes vir De efeito já está chegando, agora é só rebentar Venha que ninguém está de fora, que a festa é só agora Digite, tecla a misturar, todo o pipo só a grama Digite, tecla a misturar, nunca mais vai parar Se não gostas do meu som, que ama ninguém é bom Quem fica de fora, vai perder a hora Se não gostas do meu som, que ama ninguém é bom Quem fica de fora, vai perder a hora Se pensas que é falta de grito, não precisa ficar tão pico De efeito é natural, mais ou menos como com pau Se pensas que é falta de grito, não precisa ficar tão pico De efeito é natural, mais ou menos como com pau E o pipo daqui a grama é o que a gente quer É só se arrachar, sem nunca, sem nada Só fazer um bocadinho assim, 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 assim Se pensas que é falta de grama é o que a gente quer Se fumar, só puxar, já se14c optimize, esfistar, também é bem Valeu! Está a bater, está a bater com elas agora É mais ou menos como com o pau Filatilas com as que eu vou fazer esse sinal Já está a bater, elas são naturais E mais ou menos como com o pau E mais ou menos como com o pau Quê está dançar, só para achar Vamos, vamos te ir lá Quê está dançar, só para achar Vamos, vamos te ir lá Quê está dançar, só para achar Vamos, vamos chillar Que é pra dançar Se tá a rachar